oi oi hoje as bichinhas vai pintar meu cabelo deixar na mão deles mexa por mexas não tá muito certo não mas tá sim tem luva pra que pra não usar porque eu vou pintar na rocinha ó fica assim ó bem cabeleireiro acho que eu sou calva é eu vou testar do meio bruxa ai mulher é na que tu cabela rompendo papi ti a pai espalhar tinta espero é um pouco pode falar velho é momento sim que é muito legal foi você que não é não vai para bicha não faz isso não tem demais para pagar por mil reais mil reais para pintar em três reais não mamão não tem para mega de três aqui é três mil e meu bem entendeu galera aí